E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots, né? Então, deixa eu ativar aqui o som, senão vai ficar assim muito sem graça. É, agora ativei aqui o som aí. Ah, vou falar o seguinte, né? Tá tendo esse evento de aniversário, então, posso falar que eles estão sendo assim bem generosos. Eu consegui esse Fafnir, que é um dos robôs, e outra. Gente, eles estão dando até arma de graça. Por exemplo, essa arma aqui que é também do Fafnir, entendeu? Nesse evento de aniversário. Eles estão sendo tão generosos que Fafnir é o único robô que eu tenho set completo da arma dele, por exemplo. Se você clica aqui no robô, ele fala a sugestão de arma para este robô, que é esse 4 SCAD ou 4 CREO, entendeu? E eu tenho 4 SCAD. Todos que eu ganhei no próprio evento. Você vai elogando assim todos os dias, né? E ele vai dando esses presentinhos, né? E é o único que eu consegui 4 armas para este mesmo robô. Então, é... Eu consegui completar aqui o set e eu estou upando ele. Mas 2 dias ele já pula para o level 7, né? Então, acho que a partir do level 8, ele já fica bom para a batalha, entendeu? Assim como o... Cadê? O Arp. No level 9, eu já consigo... Né? Já consigo assim, lutar bem. Ele não fica assim tão fraco, entendeu? Esse Arp, eu também preciso também talvez colocar armas boas, entendeu? Mas eu ainda não tenho armas boas. Eu gosto de armas que... Que pelo menos a distância seja de no mínimo 500, né? 600, quanto maior a distância, melhor para mim, né? Mas esse talvez eu... Eu também tenho que dar uma focada. Ó, arma... Ó, incinerator e 2 Scorcher. Scorcher? Que arma aqui é Scorcher? Deixa eu dar uma olhada. Olha... Waipo... Scorcher. Scorcher. Cadeca... Scor... Scorch? Acho que é Scorch, é esse aqui. Ó, 600. Era Scorch mesmo? Scorcher. Forever, depois eu vejo isso aqui, né? E outra novidade que eu também tenho nesse jogo, que é... Conseguir mais um robô. Conseguir aqui o Scorpion, gente. É... Então, eu vou pegar aqui o Scorpion. E outro robô que eu tô focado é nesse Skyros. Então, eu tô pensando em pegar esse Skyros. Então, eu vou tirar aqui. Então, esse Skyros é bom... Pra você fazer missão de farol. Antigamente, ele nem aparecia, né? No... No Workshop. Agora tá aparecendo. Então, eu tô focado aqui no... No Skyros. Depois que eu pego o Skyros. Eu tô pensando em focar em... Eu tô pensando em focar... Em... Deixa eu ver. Em talvez o Mender. Né? Tô pensando em pegar o Mender. Pelo menos um... Eu queria um robô de suporte. Né? Então, eu... Eu vou... Tô pensando em pegar o Mender. Cadê? Né? Eu tô pensando em pegar esse aqui. Robô de suporte. Eu tô entre esse... Ou aquele outro. Que ele teleporta e fica com... Com escudo. Cadê? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome. Um de suporte. Eu esqueci o nome. É esse aqui. Dementer. Entendeu? Então, esse Dementer... Eu tô pensando em... Ou Dementer... Ou aquele outro. Ou Mender. Entendeu? Então, é um dos que eu também... Tá na minha lista. Ok? Então, aqui tá os robôs assim... Que eu tô usando pra... Dar uma... Upada. E aqui no 2... São robôs que eu tô... Upando. Tô... Upando assim de pouco em pouco. Né? Esse Griffin tá... Tá bom. Né? Mas eu tô deixando aqui no... No 2. Aqui eu vou... Vou vender... Um dos robôs... Esse... Descrier. Ó... Vou colocar aqui o... Scorpion. Então, eu coloquei aqui o Scorpion. E eu vou vender... Um dos robôs... Change Robots. Ó... Esse aqui eu vou vender. Ó... Vou vender. Eu vendi aquele robô... Destrier. Tá? Que é um dos robôs iniciantes, né? E aqui acho que tem um herói. Tem um herói. Específico pra ele. Não, né? Shell. Revenante. Eu esqueci aqui. É... Ó... Scorpion. Entendeu? Então, eu vou colocar ele aqui. Para o Scorpion. Deixa eu ver se tem alguma outra arma. Ó... 500. 300. Magnetar. Essa arma aqui de míssil. Ó... Ele solta míssil. Entendeu? Mas a arma dele é aquele de... Cadê? Ó... A arma recomendada dele é... Um qualquer... Dois Atomizer ou Krio. Acho que eu vou pegar o Atomizer. Deixa eu ver. Atomizer. Que arma que é a Atomizer? O Aipon. Atomizer. Atomizer. Cadê? Klaw. Spark. Atomizer. Eu vejo que eles usam... Cadê? Atomizer. Atomizer. Krio. Decay. Ó... Eu vejo que a pessoa usa esse aqui. O Havoc. Também. O Scatter. Com a paneta. Queria ver qual que é o... Atomizer. Eu não sei qual que é o Atomizer. Whatever. Né? Então é um outro robô que eu preciso também dar uma... Evoluída. Então Scorpion. Eu coloquei ele. Mas pra... Sabe? Tem uns... Tem uns caras. Que fica de longe. Atacando de longe. Então eu tenho raiva daqueles caras. Então eu quero o Scorpion pra... Pra isso. Pra matar aqueles malditos. Tá. Então eu já coloquei aqui o herói e o drone. Específico pra ele. Pra esse aqui eu vou colocar um... Nessa. Esse aqui é pro Raven. Griffin. Escaldo. Ah, eu vou colocar ela. E aqui eu já coloquei o herói. Respectivo pra ele. Beleza? Então vamos agora para a gameplay. Chega de... Delongas. Aqui eu acho que eu vou colocar o seguinte... Ah, vou fazer o... Vamos primeiro fazer uma primeira jogabilidade. Depois eu faço extermination. Tá. Eu quero testar o Fafnir. É o primeiro robô com kit completo. Completo. Ó. Aqueles caras é bom pra matar com o Scorpion. O safado que fica soltando o laser de longe. Ah, que pó. Deixa eu ajudar. É. 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 Hehehehe Muito obrigado A gente também ignora isso. Cadê, cadê, cadê? Ah, bosta. Morri de cocô, velho. Morri de cocô, velho. Tiro espacial para aquele maldito que está de longe. Morri de cocô, velho. Morri de cocô. O que é esse cara? O que é esse cara? Ah, é Shell. Shell eu consigo matar. Ganhamos. Belezinha. Tem algum item aqui? Não. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. No dois. Eu vou colocar o... Um fenheiro eu vou colocar aqui. Cadê? Coloquei Fingir, cara. Tinha de robot. Pronto. Deixa eu ver se eu posso trocar. Ó, decay, cara. N200. Thunder. Deixa eu colocar isso aqui, o Thunder. Então eu vou fazer aqui a missão. Cadê o... Equip? Vou fazer aqui o Equip Extermination. Cadê o... Equip? Eu vou fazer com... ...esse aqui. Extermination. Vou fazer com esse aqui. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Por o plus, velho. Caralho, meu. Já morri? Ah, caralho. Já acabou muniça, velho. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Morre, desgraceira. Nossa, morri, velho. Ih, fodeu. Não sabia que era tão difícil. Isso. Não sabia que era tão difícil. É isso. Eu fiz besteira, cara Eu fiz Caraca, mano Não, eu vou tentar de novo Não pode ser Vou com esse aqui Vou com meu time principal Caraca, mano Ah, velho Vai, bosta Nossa, que difícil, meu Vai, bosta Aqui popô, velho Vai, bosta 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 Nossa, somos Vamos lá. Ah, bosta. E esse eu vou fugir, cara. Pra ganhar tempo. Vou fugir. Não tem nem arma aqui. Ganhei. Perdi. Ah, tá muito difícil, meu. Tá muito difícil. Bom, vamos pra batalha mesmo. Tchau. 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 Aê! Deixa eu travar ele. Aê! Quando estou voando, ele ignora o escudo. Aê! Double kill! Está muito bem. Ele ignora o escudo. E quando ele está voando numa distância perto, ele solta esses tiros aqui voador. Mas é bem fraquinho. Vai defender. Obrigado. E atribui. Eu acho que se o Fafnir estiver no nível 9, eu acho que ele já fica bom pra lutar, cara. Aí, ele ignora o escudo quando tá voando, isso por conta do piloto, o piloto que eu peguei. Olha esse tiro que ele dá, vai ter que tá muito perto, acho que uns 300 eu acho, pelo menos. Acomodei esse Marcos, esse robôzinho do Marcos é muito chato. Não, não, não. E aí, vamos lá. 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 Vamos matar um titã. Aê, matamos um titã. Vou acabar com o escudo dele. Me ajudem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ajudar meus amiguetes. 3 contra 1 não dá conta não. Vamos matar esse maldito. Isso. Vamos lá. 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 Aí, aí, me dá um kill, porra. Titã. Ô, seu burro, sai da linha de frente, porra. Bosta. Tá, vou usar o Seraph. Me dá esse kill pra mim. Ah. Kill. Aí. Ganhamos, ganhamos. Não pode se esconder. Se ele der as caras, eu vou. Apareça. Ah, vai. Ah, não deu pra matar. Bom dia. Ah, não consegui matar muito. Ó, falta um pouquinho pra destravar aqui. Então, mais uma batalha. Eu vou com o Fafnir. Eu vou. Eu vou. Aha. Me? Eu vou. Vamos lá. Ai, maldição! Vamos lá. 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 Ah, morri. Eu vou com... Já que tem muito robô amontoado, eu vou com esse aqui. Eu vou com a Arpa. 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 ele solta que os meus laser você não me alcança vai tomar um tiro espacial vai morrer vai morrer isso eu matei Puxa! Puta! Aí! Esse aqui é meu Aham Acabou Acabou Ganhamos Ó o dobro de Pratas Vou fazer só mais uma game play E eu vou dar uma finalizada Fafnir Fafnir Acabou Fafnir Enfato Fafnir Criar Fafnir Toica Ex bunu 節 Morreu, esse palhaço. Ah, bosta, não fodeu. Vai, foco, foco de escudo. Vai, foco, foco. Vai, foco. Vai, foco, foco. Vai, 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 foco.